Vamos então nos dedicar a analisar alguns aspectos centrais da obra de Anna Freud, em especial o trabalho que ela fez no sentido de consolidar a teoria psicanalítica como uma teoria do desenvolvimento plena, completando uma série de lacunas deixadas por Freud quando ele fez o seu esboço da teoria do desenvolvimento da sexualidade. Anna Freud é conhecida mundialmente pelo seu livro Egos, Mecanismos de Defesa, como também por ser a filha de Freud, que dele cuidou até sua morte em 1939 e que deu continuidade ao desenvolvimento do pensamento do seu pai, deu desenvolvimento à metapsicologia freudiana propriamente dita. Ela dedicou-se desde cedo e por toda a sua vida ao cuidado e tratamento de crianças, com uma forte preocupação com os aspectos educacionais. Já em 1927, ainda em Viena, ela fundou uma instituição dedicada à educação infantil, apoiada na teoria psicanalítica, cujas atividades seguiram até 1931. De 1941 a 1945, já na Inglaterra, Anna Freud e Dorothy Bullingan foram encarregadas pela Organização Americana do Plano de Pais Adotivos para Crianças da Guerra de cuidar de três berçários residenciais, para crianças que tinham perdido os pais ou que não podiam ser cuidadas pelos pais por causa da guerra. Isso gerou, esse período gerou dois relatórios importantes, War and Children e Infants Without Families, Reports, etc. de 1941, analisando as necessidades psicológicas dessas crianças e o que seus cuidados precisariam, e que tipo de cuidados precisariam ser oferecidos. Foi nesse contexto que Anna Freud dedicou-se a analisar e explicitar, do ponto de vista da psicanálise, o que deveria ocorrer num desenvolvimento normal, uma vez que, com Freud, a reconstrução do desenvolvimento tinha sido feita a partir de casos em que distúrbios clínicos tinham surgido. Bom, a ênfase à normalidade aqui é importante, porque a teoria do desenvolvimento é uma teoria do desenvolvimento da situação normal ou saudável. Em 1952, Anna Freud abriu a clínica Hampstead, que dirigiu até a sua aposentadoria, morrendo em 1982, com 87 anos. Essa clínica foi renomeada como Anna Freud Center, e funciona até hoje, tanto em termos clínicos, como como um centro de formação e pesquisa de fôlego. Anna Freud, ela pode ser considerada como a psicanalista que consolidou a proposta esboçada por Freud, que era um rascunho com muitas lacunas, no que se refere à compreensão global, estruturada e detalhada do desenvolvimento. Ela consolida a teoria psicanalítica como uma teoria plena do desenvolvimento. Midley comenta as características estruturais das suas contribuições. Diz Midley, Anna Freud foi a primeira a trazer uma perspectiva verdadeiramente desenvolvimentista à psicanálise, antecipando e cunhando o termo agora tão amplamente usado da psicopatologia do desenvolvimento. Via a sua investigação do processo de desenvolvimento, ela ajudou a transformar a psicanálise de uma disciplina médica que preocupava com doenças para uma disciplina que estava preocupada com um ambiente saudável, favorável e necessário para o desenvolvimento normal da criança. Para Anna Freud, embora ela nunca enfatize sua própria originalidade, se a teoria metapsicológica foi o coroamento da psicanálise clássica, as descobertas da psicanálise de crianças puderam adicionar algo novo, orientando a teoria psicanalítica do desenvolvimento da psicologia infantil. Diz Anna Freud, Como analistas de crianças, podemos assim adquirir uma perspectiva sobre o desenvolvimento médio, o chamado normal, como um pano de fundo sobre o qual pode ser avaliada a psicopatologia infantil, enquanto que nas análises de adultos nossos deslumbres de normalidade são sempre vistos sempre e no contexto de manifestações psicopatológicas. Então, por um lado, Anna Freud retoma o quadro geral do pensamento de Freud. Por outro, além de enfatizar as questões que dizem respeito à imaturidade da criança e da necessidade dos cuidados ambientais, ela, na consolidação da teoria psicanalítica como uma teoria do desenvolvimento, propôs que esse desenvolvimento fosse abordado de diversas perspectivas, introduzindo a ideia de linhas de desenvolvimento. Note aqui a importância que ela dá ao ambiente, suas preocupações com o entorno do qual depende a criança, acrescentado à ideia de que o desenvolvimento deve ser visto de diversos ângulos, tematicamente diferente, e aí ela introduz isso que são as linhas do desenvolvimento. Longe de serem abstrações teóricas, as linhas de desenvolvimento, no sentido que Anna Freud utiliza, são realidades históricas que, quando reunidas, transmitem um quadro convincente das realizações pessoais de uma criança individual ou, por outro lado, de suas falhas no desenvolvimento da personalidade. Se formos, então, agora a olhar as linhas de desenvolvimento, nós vamos ver que há diversas, mas Anna Freud coloca uma como, talvez, um protótipo, e a partir daí ela fala das outras. Ao apresentar essa linha inicial, uma linha inicial prototípica, ela nomeia essa linha como a linha que vai da dependência à autonomia emocional e às relações de objetos adultos. Então, essa linha é composta por algumas fases cronologicamente distribuídas. Então, na fase 1, que vai do nascimento até os sete meses, veja que eu estou colocando as fases do lado, estou colocando os fenômenos que dizem respeito aos acontecimentos dessa fase. Então, nessa primeira fase, esse é um período durante o qual existe uma unidade biológica entre a mãe e o bebê. Na segunda fase, dos sete aos quinze meses, o estágio anaclítico, a relação entre crianças e seus cuidadores de dependência, esse estado de dependência que está sendo analisado. Na fase 3, do décimo quinto ao trigésimo mês, é o início da constância do objeto. O objeto começa a aparecer como alguma coisa externa, constante, externa à criança. Do trigésimo ao quadragésimo oitavo mês, começam a surgir na criança os sentimentos positivos e negativos das crianças se concentram, então, na mesma pessoa e não são espalhados. E essa perspectiva se torna notável para os outros também. A quinta fase, de quatro a sete anos, esta inclui o estágio fálico edípico. Veja como nós estamos nos colocando já dentro do cenário freudiano mais clássico. dos sete aos onze anos o período da latência e dos onze aos treze o prelúdio pré-adolescente para a entrada no período que se chama da revolta adolescente e dos de treze a dezoito anos o período da adolescência até a chegada na vida adulta. Vejam as questões da autonomia, da constância do objeto, a percepção e o outro, como são elementos importantes de serem considerados e avaliados como fases do desenvolvimento ou como conquistas do desenvolvimento. Além desta linha, a Ana Freud supôs uma série de outras linhas ou de perspectivas fenomenológicas para serem observadas em termos desenvolvimentistas. Vou colocar aqui a relação das outras linhas do desenvolvimento. Então ela tem uma linha que vai da unidade biológica com a mãe para a revolta da adolescência contra a influência dos pais, a linha do ser alimentado para a alimentação racional, a linha do se molhar e se sujar para o controle do instinto e da bexiga, a linha que vai dos modos físicos para os modos mentais e descarga, dos objetos animados para os inanimados, da irresponsabilidade, a culpa. Então todos os fenômenos que se sobrepõem aos outros, se determinam, inclusive, focos que não se trata de uma linha separada da outra que se conjuga, mas se trata de ver os fenômenos do desenvolvimento desta perspectiva, daquela perspectiva, daquela outra perspectiva. Uma outra coisa notável é que analisando a obra de Anna Freud nós verificamos a grande influência e a grande presença de coisas que nós vamos encontrar na obra de Spitz, na obra de Eric Erikson, na obra de Donald Winnicott e na obra de John Boeck. Então ela tem uma ampla contribuição que nós vamos encontrar isso reproduzido ou ecoado nessas diversas outras teorias do desenvolvimento. Então se nós formos agora retomar a própria análise da linha do desenvolvimento da sexualidade ou a linha do desenvolvimento centrada na teoria metapsicológica de Freud, nós poderíamos dizer que a linha de Anna Freud é uma linha do desenvolvimento freudiano da sexualidade mas centrada na organização do ego. Então dentro dessa linha utilizando a matriz que eu venho utilizando onde eu apresento qual é o problema inicial, como que do problema inicial fomos para o problema universal, como que desse problema universal constitui uma característica específica de um modo de ver o desenvolvimento, quais são as variáveis, o que está sendo observado, os instrumentais teóricos para observar esse desenvolvimento. Dentro disso temos um modelo ontológico, qual é o modelo de homem que está sendo considerado para pensar esse desenvolvimento. Temos também aí como outro elemento dessa matriz qual é o método utilizado para não só a descrição, mas a apreensão e a construção dessa teoria e depois a própria apresentação das fases propriamente do desenvolvimento e por fim uma avaliação heurística desse ou uma avaliação para que serve qual é a utilidade e às vezes até mesmo uma crítica a essa perspectiva. Então em termos de problema básico nós vemos que há uma preocupação com a educação, nós vemos que há uma preocupação com crianças que foram traumatizadas pela guerra, há uma preocupação clínica evidente uma psicoterapia psicanalítica das crianças então há uma preocupação educacional e uma preocupação clínica psicoterapia desta preocupação dentro do quadro freudiano nós temos a compreensão então o que a Ana Freide quer é a compreensão do desenvolvimento normal tendo como quadro a teoria estrutural da mente a tal da segunda tópica freudiana acrescido da toda a sua preocupação com as relações de objeto investida libidionalmente bem dentro do sistema freudiano mas com uma preocupação importante com as determinações ambientais e as relações de dependência é dentro desse contexto então que ela vai utilizar uma série de vai dar importância a uma série de coisas e aqui essas coisas são formuladas em termos de conceitos então e são por um lado já apontados por Freud então em termos de fundamentos operativos temos os mesmos já indicados por Freud consciente recalque sexualidade infantil édipo transferência resistência além da ênfase na questão da constituição do ego os mecanismos de defesa do ego as pressões de weed as exigências do super ego acrescente-se aí a preocupação com fenômenos tais como a dependência emocional inicial seguindo para uma conquista de autonomia a maturidade e imaturidade do indivíduo a possibilidade de cuidar de si mesmo o individualismo a vida social a moral o brincar infantil e o adulto é um amplo leque às vezes a obra de Anna Freud não é dada a ela a importância desse leque tão amplo de contribuições e ela fica reduzida talvez só aquele livro o ego os mecanismos de defesa bom em termos de ontologia é totalmente dentro do quadro freudiano a mesma considerada por Freud como se o homem fosse um aparelho movido por forças e energias com ênfase na teoria estrutural da mente a segunda tópica freudiana expressa então as formações de ego super ego é essa estrutura básica o homem deve ser pensado segundo tal modelo este modelo naturalista freudiano da metapsicologia freudiana e como método há uma composição entre o método clínico com o tratamento psicoterápico de crianças pelo método analítico acrescido a todo o seu trabalho de observação de crianças em situações naturais ou espontâneas nas escolas e instituições é dentro desse contexto com este material que Anna Freud constrói então ou consolida a teoria do desenvolvimento da sexualidade como uma teoria plena do desenvolvimento e ela vai apresentar isso então também em termos de fases que tem a sua cronologia a sua dinâmica então em desenvolvimento também pensado em termos das relações de objeto investidos libidinalmente ou investidos indistintualmente onde nós temos os tipos de objeto alterótico narciso homossexual heterossexual e os modos de relação com o objeto oral anal fálico ou genital infantil e o genital adulto acrescente-se a esses elementos ampliando esses elementos ou completando lacunas que foram colocadas por essa formulação freudiana inicial nós temos esses focos que são as linhas do desenvolvimento cujo protótipo está na linha da dependência autonomia emocional da dependência das relações de objetos adultos e além disso outras linhas que estariam sendo colocadas e a Ana Freud vai descrevendo o que vai acontecendo em cada uma dessas linhas eu dei o exemplo dessa linha inicial da dependência autonomia apresentando alguns fenômenos que vão acontecendo em cada uma das fases mas podemos retomar cada uma dessas outras fases e colocá-las cronologicamente dentro desse processo de desenvolvimento eu não vou entrar no detalhe dessas coisas mas eu quero que vocês entendam a dimensão do que está sendo apresentado e a importância da obra de Ana Freud e a importância desse modo de compreensão da teoria psicanalítica do desenvolvimento da teoria psicanalítica do desenvolvimento sexual ou psicossexual que é muito mais amplo do que só aquilo que às vezes é apresentado no manual com a obra de Freud há uma ampliação significativa em direção aos fenômenos em direção aos fenômenos objetivos que podem ser observados não só clinicamente mas também nas situações de observação natural ou observações empíricas propriamente dicas se vocês quiserem retomando então essa é uma importância talvez da obra de Ana Freud que ainda não talvez não tenha sido totalmente dado na atualidade ainda que o centro Ana Freud se estabeleça como um lugar de referência atual para o tratamento de crianças e desenvolvimento do pensamento do tratamento de crianças eu retomo aqui uma apresentação geral do que foi publicado como os escritos de Ana Freud foram publicados em oito volumes é uma obra vasta apresentando diversas as suas contribuições e muito pouco disponível a nós um pouco conhecida de um modo geral há uma série de referências secundárias para análise da obra de Ana Freud que eu também coloco à exposição de vocês e tudo isso está sendo apresentado dentro do capítulo do meu livro Teorias Psicanalísticas do Desenvolvimento de maneira mais detolhada com uma sequência argumentativa documental muito mais ampla do que essa que eu estou apresentando aqui com vocês há uma contribuição importante para a qual nós vamos passar agora que são as contribuições de René Spitz que contemporâneo de Ana Freud dedicou-se profundamente a análise teórica e empírica dos primeiros anos do desenvolvimento com seu livro clássico Primeiro Ano de Vida pensados dentro do ponto de vista psicanalítico dentro desse quadro freudiano e que ele não terá exatamente uma teoria do desenvolvimento com fases assim ampla como colocado como fez Ana Freud mas ele terá contribuições fundamentais que tornam isso possível com a avaliação dos dois primeiros anos da existência e é isso que a gente passa a ver agora no nosso próximo vídeo